Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero agradecer a todos aí os meus inscritos, os meus amigos inscritos aí que passaram mais um ano com a gente aí, né? E sem eles aí o canal não segue, né? Fica muito difícil. E mandar um grande abraço a todos aí, tá? Um feliz ano novo, né? Tudo de bom aí pra todas as nossas famílias, as suas famílias. E agradecer por mais esse ano aí que passou e que a gente passou graças a Deus com saúde, né? Também quero pedir, né? Quem não for inscrito no canal aí, se puder se inscrever, dar uma força pra gente aí, né? Assistir o vídeo, fazer um comentário, deixar um like aí. Tudo isso aí ajuda pra gente tá seguindo com os projetos, né? E no mais é isso aí. Um feliz 2019 a todo mundo aí com paz, saúde, alegria e amor nas suas famílias, né? Que esse ano aí de 2019 comece aí pra nós com toda a força aí. E as expectativas são boas, graças a Deus, né? No mais é isso aí. Muito obrigado a todos aí. Feliz ano novo. É... Eu vou mostrar pra vocês aqui uns modelinhos de relógio que eu tô fazendo. Já fiz bastante modelo. Aqui eu tenho... Tem seis modelos aqui de relógio. Vou mostrar primeiro esse aqui, ó. Olha pra vocês verem que bonitinho que ficou. Tenho esse modelo. Esse aqui... Esse aqui... Esse... Tem mais de... Tem mais de dez modelos que eu já fiz. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é interessante. Eu fiz ele com os... As teclas... F1... De F1 até F12. Do teclado do computador. Ficou muito legal. Tenho esse outro modelo. E esse aqui, ó. O que eu fiz ontem. São relógios decorativos. Entendeu? Olha pra vocês. Ficou muito legal. Você pode usar tanto. Qualquer lado você usar ele. Ele vai... Você pode colocar na parede. Tá? As máquinas são presas aqui, ó. Tá vendo? Todos eles a máquina é presa. Quando a madeira é mais fina, não precisa de rebaixar, não. Mas quando a madeira é mais grossa, a gente faz um rebaixo pra tá colocando a... A máquina. E esse aqui, pessoal. O que eu fiz aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse relógio aqui é o seguinte. É... Eu aprendi uma técnica que eu achei no YouTube. De... Transferir... É... A imagem, o xerox. Pra madeira, entendeu? Você pode transferir foto. Qualquer coisa que... Impressa. Só que é o seguinte. Tem que ser impressa... É... A laser. Tanto faz. Preto como colorido. Entendeu? Preto e branco ou colorido. Eu fiz um pedacinho lá. Eu vou colocar aí também no vídeo. Pra vocês verem como é que faz. Tá? Mas tem muitos vídeos na internet aí explicando como que é. Aí, pessoal. Mais uma técnica aí que eu aprendi. De... Imprimir foto. Imprimir... Qualquer coisa. Na madeira. Olha pra vocês verem como é que fica aí. Tá vendo? Esse aqui eu fiz pra testar. Só que os números ficou invertidos. Mas ficou perfeito. Aí vocês fazem um... Imprimir... Na impressora. Tem que ser impressora laser. Essa jac de tinta não dá não. Imprimir no... No papel. E passa cola. Aí vocês... Passa cola. E depois vai tirando com água. É uma coisa... Um serviço de... Tem que ter paciência. Que se esfregar demais. O número sai. A tinta sai. Entendeu? Aí vocês veem. Fica perfeito. Aí esses esbranquiçados que ficam aqui. E depois na hora que você passa verniz. Eles são tudo. Verniz transparente. Aí é mais uma técnica aí que eu aprendi. Pode imprimir foto. Pode colocar... Qualquer tipo de figura. Colorida. Preto e branco. Qualquer jeito funciona. Vou terminar de tirar aqui. Mostro pra vocês. Retirei todo o papel. Aí ficou esbranquiçado assim. Entendeu? Agora eu vou passar um verniz, né? E... Pra ver como é que vai ficar. Aí esse outro aqui. Esse aqui ainda tá molhado ainda. Também tirei. Tá? Fica bem legal. Eu creio que dá pra imprimir foto. Dá pra imprimir um monte de coisa. Assim com papel. Aqui, ó. Aí vocês pegam o papel desse jeito. E põe ele virado. Só que você tem que inverter lá na hora de imprimir. Senão sai o contrário. Igual... Esse aqui, ó. Tá vendo? Que esse aqui ficou ao contrário. Aí esse aqui eu já virei. Já ficou certo. Tá? Que é esse mesmo aqui, ó. Fica bem legal. A impressão na madeira. Fica chique demais. Ainda tá sem verniz, ó. Depois vamos passar o verniz pra ver como é que vai ficar, né? Só que eu já envernizei, ó. Já tá envernizado. Aí você viu que ficou... Gostei bastante do resultado. Achei que ficou até bom. Aí tá bem envernizadinho. Hum. Ficou simples, mas um simples bonito. Né? Ficou bem os números. Ficou bem nítido. Ficou bem nítido mesmo. Não esperava de ficar desse jeito, não. Vocês vêem que as marquinhas do papel são tudo na hora que passa o verniz transparente. Ficou muito bom. Ficou bem nítido. Ficou bem, ó. Obrigado.